Música Oi gente, aqui é a Ebi, serão muito ententes a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal E é o seguinte, faz um tempo que eu não trago Skywars, eu sei, mas se vocês quiserem que eu volte a trazer frequentemente Skywars, deixa aí o like, beleza? Então galera, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, mandar pra todo mundo tuitar, fazer a maior bagunça por causa desse vídeo, cara Então é isso aí, eu vou entrar na partida e eu zero Ae galera, já entrei aqui no mapa Arden Island, Arden Island, ó, um salve pra tudo galera aqui do chat, olha só É... The Game 7, TalkCraft, MNBusher e é nóis, Panda Games Muito obrigada galera pelo carinho de vocês, eu amo vocês, beleza? É nóis moleque, pode tirar print sim, pode tirar print, que é nóis, já vamos começar o bagulho bem E é o seguinte, olha o Kiyoshiro também, Kiyoshiro? Kiyoshiro, não sei, ah meu Deus Mas mano, o Arden Island é um mapa que eu gosto muito, eu gosto muito desse mapa Vamos ver se a gente consegue ganhar nele, tá? Tem muitos inscritos, então tomara que eles não me foquem, porque o cara vai ser sacanático da minha cara Bom, vamos lá então, caraca, eu podia ir pro meio já de cara, né velho Mano, é muito inscrita, é muito inscrita essa partida Aê Vamos lá Ó, ó, já querem me dar com a flecha Mano, mata o cara na fechada já Mata o cara na fechada já, velho Aê, vamos lá Galera, não posso te... Tô gravando Boa Vamos lá Toma a fechada no bumbum Toma a outra fechada no bumbum Não tomou outra não, tomou uma só Skars não tem time É, não tem time, cara, Skars tem que ser um jogo rápido Sem time Vamos lá Meu Deus, mano, meu Deus, já estamos tacando flechada Foi só falar que não tem time que já estamos tacando flechada Ó Ó, tem uma galera aqui, velho Tem uma galera aqui Tem esse cara aqui, ó Ó Ó, tomou uma fechada Meu Deus, velho Ah, ele vai me focar, mano, ele vai me focar Ele vai me focar, ele vai me focar Ele vai me focar Ele vai me focar Aí ferra, mano, aí ferra Ô maçã, era tudo que eu precisava Era tudo que eu precisava, não preciso de mais nada Não preciso de mais nada Panela Games, Panela Games É nóis, moleque É nóis, moleque Vamos lá, vamos matar o Panela Games Toma combada, Panela Games Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma Toma maçã E agora Mita, vai, Mita Ah, mano, meu Deus, mano Tá todo mundo aqui, velho Olha o Talkcraft aqui Meu Deus Ah, mano, não tinha enderpeel mais Ah, 11 segundos pra enderpeel, velho Ah, tô bem triste, cara A gente foi muito mal nessa partida Mas tava todo mundo focando Aí fala, não pode time, a galera foca Próxima vez eu não vou falar que não vai time Olha o choro, Vivi Olha o choro Vamos pra próxima partida Beleza, galera Entrei aqui no mapa Ardem, meu Deus Olha só Pegamos itens ruins Isso não é bom, cara Isso não é bom Então vamos que vamos Ah, deixa eu pensar Uh, quem tá atacando o feche aqui Quem tá atacando o feche aqui Boa Ah, eu não vou pro meio Eu não vou pro meio porque Tem uma grande chance de me dar cara em flecha Né, porque tem vários inscritos E inscritos focam Mas Tem um cara ali bugado Porque MC em trato Tá sensacional, né, velho MC em trato tá sensacional Ah, então tem um cara bugado ali O que que a gente vai fazer? Nós vamos ir para o meio Beleza, nós vamos ir para o meio Porém, entretanto, todavia Meu braço tá coçando A gente Ó, calma Ó Já erra a flecha Já erra a flecha Beleza, eu tô com fome pra caramba Na vida real Meu braço tá aluncando E vamos pro meio, galera Vamos pro meio Boa Boa, 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 boa Ah, não, velho Não tem nada deles bons Tá de sacanagem Tá, esse daqui já tá um pouquinho melhor Mas não do jeito que eu quero Mas não do jeito que eu quero Tá tudo uma porcaria Esse baú daqui, velho Boa, boa, boa Boa Aqui tem uma espada Aqui tem uma espada E coisas boas aqui Boa 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 Fudim-me com maçã Fudim-me maçãzinha Fudim-me maçãzinha Boa Ah, não, não, não Calma, calma, calma Ó o combo Cadê o cara, cadê o cara Meu Deus, mano Eu não tava vendo o cara, não Ah, não, velho Ó o MC trabugando Ó o MC trabugando O MC tava sacando Acho que a minha cara, né, velho Você tá de sacanei, bols, né Meu Deus Calma Meu microfone tá caindo Arrumei Vamos, galera Encantar a espada Afiação Boa Olha o cara Que é o nosso inscrito Um beijo Um beijo pra você Ah, mano 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 Já toma Já toma o ombro Já toma o ombro Já toma o ombro Toma o ombro Não, toma o ombro não Toma o ombro não Toma o ombro não Toma o ombro não Nossa Toma o ombro, moleque Toma o ombro, meu Caraca, galera Foi GG as partes Então vamos pra próxima Beleza, galera Entrei aqui no mapa Modernizade Que pra quem acompanha o canal Sabe que é um mapa Que eu curto bastante Porém Viemos com itens muito ruins, cara Viemos com itens muito ruins O que eu vou fazer? Ah, eu tenho machadinha agora Pode ir pra Graças a Deus Tenho esse machado Pra ajudar a gente, velho Pô, já peguei aqui Uma Um trequinho Agora vamos pegar outro Dima aqui Ó Ah, mano Ah, mano Eu tô desaprendendo Como jogar Skywars, velho Tô desaprendendo Como jogar Skywars, já Aqui Dá pra pegar o Dima Dá pra pegar o Dima Vamos lá Peguei o Dimazão Peguei o Dimazão Vamos lá Vamos lá Rápido Antes que venha alguém Pra nossa ilha Cipar já tem alguém Na nossa ilha Só cipar mesmo Ah, não Não tem Então vamos pra ilha de alguém, né, velho Se ninguém atacar a gente Vamos atacar alguém Vamos por aqui, então Olha só o cara aqui, mano Oh, my little pony Meu Deus, já deu o tempo do meio Eu não tinha visto Eu não tinha visto Eu não tinha visto Que deu o tempo do meio Mano Nossa, acertei em cheio, mano Acertei em cheio Ah, mano Que droga Meu Deus A gente tá muito ruim de item, galera A gente tá muito ruim de item Não pegamos maçãs Não pegamos nada Maçã GG 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 Meu Deus, tem alguém aqui Baús, baús, baús Boa Mais maçã e uma bota Só falta calça agora Só falta calça Flash também é bom Só que não tem flash aqui Tem um cara lá embaixo Cipar Vim aqui E fazer o ombro nele Cipar Vim aqui E fazer o ombro nele Meu Deus Não tem como Não tem como Não tem como jogar Não tem como jogar com a Bibi Não tem como Não tem como Calma Opa, amigo Tudo bom? Ah, você tá de sacanagem Tá de sacanagem, né, parceiro? Você tá de sacanagem, né, parceiro? Meu Deus A menina tá mitando muito, mano Faz meses Mentira Faz dias que eu não jogo Sky Wars Oi, Maipone Oi, Maipone É nóis, mano É inscrito, é inscrito Boa Ou inscrita ou inscrito Deve ser inscrita, né, velho Mas é nóis Vamos lá Falta eu e mais uma galera ainda, velho Tem muita gente ainda Eu e... Mano, se eu morrer de queda Eu juro que eu nunca mais jogar esse jogo na minha vida Juro que eu nunca mais jogo na minha vida Nunca mais Vamos lá Ó, ó Já chega no ombro Já chega no ombro Vai, Maipone Vai, Maipone Vai, Maipone Meu Deus, mano Eu tô combando muito Não tem como Não tem como Até parece que eu sou hack Juro Vamos Bibi me mata, por favor É sério isso? Bibi me mata Mano, vou dar flechada nele Ele tá sem armadura, sem nada É o inscrito O inscrito tá pedindo pra matar, velho É nóis O que que ele tá fazendo? Ó, 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 ó Certei Não, velho Ah, acertei Boa Porém, não adiantou nada Caraca, mano Que raiva Por que os caras não vêm pro meio, né, velho? Tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu ouvi barulho Que barulho foi esse, galera? Aqui, 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 aqui Ah, molecão Ah, molecão Você vai sofrer as consequências Dropei a picareta Ô, molecão Meu Deus, meu Deus Meu Deus, que hack Meu Deus, que hack, velho Ah, mano, você tá de sacanagem com a minha cara Na moral, você tá de sacanagem com a minha cara, Flank Gold Você tá de sacanagem com a minha cara Mano, 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 mano Valeu, valeu, cara Valeu Beleza, galera Entrei aqui Meu Deus Veio muito bem Eu vi muito bem Eu vi muito bem Não muito bem Mas, mano, maçã já é GG Espada de iron também Tô arrumando meu microfone Sem choro pro áudio Vamos lá Aqui, beleza Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vamos lá Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Não, eu não posso fazer time, velho Eu não posso fazer time Não Não posso time, cara Desculpa, desculpa, desculpa Eu queria muito fazer time com vocês todos Mas aí não ia ter graça o jogo Não ia ter graça o jogo, tá ligado Sim, sim Vamos lá Ah, já matou ali Matou ali Tá, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tacar bem ali Bem ali Bem ali Sem choro, bem ali Bem aqui, sem choro Ó, sem choro Você também Mano, você tá de sacanagem Você tá tacando flecha em mim, né, velho Tá de sacanagem Você tá tacando flecha em mim, né, velho Sem choro pra você também Sem choro pra você também Sem choro pra você também Sem choro Já tenho Já tenho Ó, aqui eu não tenho Tem alguém aqui Ó, toma, toma Combo Boa Boa GG Vou desse lado que eu vi item Ah, não, já tenho Ah, não, já tenho Mas eu pego pros outros não pegarem Meu Deus, o cara tá fudindo, velho Por que que eu desci, velho? Por que que eu desci, mano? Por que que eu desci, velho? Não, 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 não Não, 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 não Ó, não, 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 não Toma, toma, toma Nossa, eu matei Meu Deus, velho Meu Deus, velho Ah, mano, ele escreveu Bibitio. Caraca, mano. Brigadão. Cara, que fofo. Na moral, galera, que fofo, velho. É nóis, Taco Craft. Claro. Vamos lá. Deixa eu tacar ainda pro lado. Boa. Cheguei aqui. Ô, ô. Vai, vamos tirar print, então, Taco Craft. Caraca, galera. Então, é assim que eu termino esse vídeo, beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E é nóis, cara. Eu vou tirar o PVP final com o cara. Vou tirar com ele. Vamos PVP. Vamos PVP. Vamos PVP. Vamos PVP. Vamos PVP. Pega aqui os itens. Pega aqui os itens. Pra gente ir PVP. Pega os itens. Pega os itens. Atrás de você. Peraí. Desbugou? Não, não. Não quero. Não quero. Não, não. Vai. Vamos PVP. Ah, mano. Sério? Ah, mano. Baus bugou. Puts, grila, velho. Que droga. Tá bom. Então, eu vou matar ele. Que droga, galera. Que droga. Eu odeio quando acontecem as coisas. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Se inscreve no canal. Mentira. Se inscreve no canal de quem não tem participante. Mas é isso aí. Um beijinho pra vocês e... Falou! Um beijinho pra vocês e... Um beijinho pra vocês e... Um beijinho pra vocês e... Obrigado.